Falta já cobrada, Helder no lançamento, buscando o João Carlos, ele ganhou a frente, dominou, tem o Alex, que vem no cruzamento com o pé direito, ele vai passando com o perigo para a área, olha a tentativa do gol do Rodrigo Sousa, ele girou e bateu para fora. O lance busca a jogada com o Ítalo Fernando, ele faz a finta em cima da marcação do Caon Jesus, puxa por dentro, deixa de novo com a camisa 10 o Vitinho, puxou para a perna esquerda, abriu espaço, tentou o toque com o meio o Vitinho, a tentativa do chute para o gol do Minho, e espalma Fernando Henrique, impede o primeiro gol do São Bernardo. Passe a frente, seria com o Guilherme Queiroz, vem a marcação do Davi para fazer o corte, não conseguiu dar sequência porque tem roubada do São Bernardo, se manda Vitinho, puxou para o pé esquerdo, que é o bom, conseguiu, cruzamento, a jogada é boa, vai passando por todo mundo, o Minho não conseguiu o desvio, ela morreu na linha de fundo, é só tiro de meta para o oeste. É o der, Matheus Alustiano, boa bola no meio, Minho de primeira, João Carlos fez o giro na entrada da área pé direito, bateu pro gol, a bola foi pra fora. Jogadaça, jogada linda do São Bernardo no toque de primeira.